Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h37 da manhã, voltamos aí no final de semana, começa agora a temporada de balanço do dia 23, 8h37 da manhã do dia 23 do 10 de 2023, o vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo, sempre ajudaria a compreender o funcionamento do canal, sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento da forma como eu invisto, isso não é de qualquer forma moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de sexta-feira, misto para o portfólio, está com forte queda na Bipar pelo follow on, do que eu vejo como completamente descabido, não à toa tivemos aumento forte de posição ali, o volume é negociado em geral, ok. Acontecimentos, a gente teve a compra da Bipar e aumento de posição na Bipar e na Guararapes na sexta, está comentado no movimento da semana de ontem, a Taurus com venda para o estado de Roraima, 2,25 milhões de reais, nada muito relevante, mas como é compra governamental, gosto sempre de deixar marcado aqui, está a Argentina indo para o segundo turno com o Milley e Massa, o Milley, o ultraliberal e o Massa, o ministro da economia atual do Fernandes, está a Gaza começando a receber caminhões com ajuda humanitária, isso já na sexta-feira, se não me engano, está o conflito sexta ou sábado, o conflito segue na mesma avaliação anterior, até o momento, não vejo efeitos mais agressivos que afetem as teses de investimento ou economia global em geral, acho que muito mais, os efeitos são muito mais de especulação do que vai acontecer do que propriamente efeito real na economia, trânsito de mercadoria e por aí vai. PicPay também parando operação com cripto, a XP tinha feito isso dois dias antes, comentado aqui no canal, tem short inclusive no canal, o IBC-BR vindo com queda mais forte do que o esperado, sempre melhor ter crescimento, então acaba sendo um dado negativo, mas reforça o arrefecimento em pressão infacionária e continuidade na queda de juros com o aumento marginal da possibilidade de aceleração dessa queda de juros, dado justamente o arrefecimento mais forte econômico que foi demonstrado por esse dado especificamente. Ambipa, como dito, fazendo follow-on, buscando 1,2 bi, avisando a melhoria da estrutura de capital, eu vejo como movimento positivo, não acho que é problemático nem nada, a gente vai ter ali uma redução do custo de carregamento da dívida com a redução da alavancagem, é uma escolha do quanto eu quero ter a continuidade da estrutura de capital com alavancagem ou com dinheiro de sócio, eu não vejo como problema. Guararapes, com autorização para manter nível de ações de circulação em 16,4%, só para informação, ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de sexta-feira, Grupo Casos Bahia, Ambipar, obviamente, Azul, MRV e Dux, Lojas Renner, Guararapes e Alpargatas e dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba e vestiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos hoje na live, na noite, das 8 às 10 da noite, tirando dúvida de vocês, vale lembrar, sábado saiu o aquecimento do terceiro trimestre de 2023, da temporada de resultados que começa agora, então ali tem tudo o comentário do que eu espero e do que eu vou observar em cada um dos ativos do portfólio. Valeu galera, beijão!